Beleza, então aqui a gente vê a sigmoídea e agora a gente vai começar a ir aqui em terra, pode pegar a luz E pra onde que vai? O que? A inferior A inferior vai pra onde? Valei, valei tudo Eu sou o segurador da hora Eu estava vendo as coisas de maluco Foca aí Foca aí, foca, foca aí, foca aí, foca aí, foca aí, foca aí, foca aí, não Aqui, foca, não É irado As primeiras vezes estão iradas Nossa, gente Não, a melhor